Olá, salve, salve! Energia positiva a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu me chamo Indira Couto e vou compartilhar com todos vocês um pouco da minha vida em Portugal, especificamente em Porto e nada melhor que começar por quê, gente? Pelas compras no supermercado, não é verdade? Então, assim, a gente foi até o Pingo Doce conferir se realmente os preços são assim, ó Bom, pessoal, vamos lá! Então, aqui nós temos uma compra depois nós vamos mostrar o valor que deu essa compra, tá ok? Vocês não esqueçam de entrar no canal e adicionar também a Mai Bela Porto é a nossa prima Maísa, aqui em Portugal, que ela também tem muita dica, muita coisa bacana que pode ser útil para vocês aí no canal do YouTube, tá ok? Então, vamos lá! Nós temos aqui cereais, nós temos açúcar, temos macarrão, temos carne para colocar no feijão, arroz, queijo esse queijo aqui, ó, é uma delícia! Temos aqui um pouco mais de macarrão, temos aqui molho, temos aqui café, né? Temos aqui dois cafés, temos refrigerantes de um litro cada um, leite, esse leite aqui é importante dizer para vocês, ó, no Brasil tem assim, zero lactose, esse zero lactose no Brasil é coisa enganosa, tem que vir assim, ó, sem lactose, tá vendo aqui, ó, sem lactose isso sim é o leite sem lactose, aquele negócio de zero lactose no Brasil é coisa de propaganda enganosa, tá? Tem de amêndoa, sim, ó, leite de amêndoa, isso aqui no Brasil é caríssimo, acho que 20 reais o litro, mais ou menos, sei lá, entendeu? Temos aqui azeitona, temos aqui esse molho aqui, ó, mel, né, mel, temos a cebola, temos aqui esse biscoito aqui que é uma delícia, ó, isso aqui é uma delícia, alho, né, quer dizer, desculpa, é, temos aqui, ela vai falando o que que é, que aí eu vou gravando. Se é alho, se é massa de alho. Isso, temos aqui molho, ó, molho para tomate, é, temos aqui azeite extra virgem, mais azeite aqui que se usa para a fritura, não é isso? Para cozinhar. Para cozinhar, né, temos aqui maionese, que é aquela maionese relmas, ketchup, lasanha aqui, ó, essa lasanha aqui é lasanha de um quilo, tem três aqui, ó, três lasanhas de um quilo, ó, três lasanhas de um quilo, cada um, né, temos aqui biscoito, mais biscoito aqui, temos aqui o filtro do café, temos aqui as madalenas, dois sacos de madalena, ó, fazendo dois sacos de madalena, esse enenho aqui que é, ele é grande, ó, é um saco grande, ele tem, sei lá, quanto que tem aqui, 400 gramas, 400 gramas aqui, ó, 400 gramas, aqui, ó, 400 gramas, temos aqui, é, aveia, ó, faralho de aveia, temos aqui três sacos de faralho de aveia, mais biscoito, aí tem aqui os produtos aqui de limpeza, como esse aqui, oral, é, temos aqui a escova de dentes, né, pra uso, branqueamento, elixir oral, tá aqui, ó, né, tem espaços de dente, todo de unha que nós esquecemos o nosso no Brasil, temos aqui esse detergente, essa aqui é uma mesa, né, aqui, ó, só pra vocês terem ideia aqui, ó, uma mesa básica, né, ó, uma compra básica, né, e vocês acham que acabou? Não, não acabou não, vamos ir pra cá agora, olha aqui, temos aqui, ó, um quilo, um quilo, né, aqui, ó, um quilo desse filé de peixe que é uma delícia, ó, vai lá até colocar na geladeira ali que ele tá descongelando, ó, um quilo, olha isso aqui, uma vasilha dessa tem um quilo de camarão, esse camarão é, esse camarão é grande, olha o tamanho desse camarão, ó, um quilo, né, aqui tem um quilo aqui dentro, outro aqui, ó, ó, são dois, ó, mais um quilo de camarão, ó, mais um quilo de camarão, ó, ok, então são dois quilos de camarão, como você pode ver ali, temos aqui as frutas, ó, não acabou ainda, temos aqui as frutas, ó, então temos aqui morango, tomate, cenoura, batata, ovo, cebola, limão, esse é bom, aqui é uma delícia, o irmão siciliano, que no Brasil é caríssimo, né, a gente paga muito caro, é, olha aqui, ó, aqui tem, deixa eu ver, aqui não pesou, porque até dá lá no caixa lá, não tem mostrando peso, tem um quilo e meio, dois quilos, né, isso, aí tem aqui, ó, maçã, laranja, olha o tamanho desse abacaxi, abacaxi, banana, aí vocês acham que acabou, não, não acabou, vamos vir pra cá agora, olha aqui, ó, temos aqui, ó, mais, tá dando luz aqui, ó, mais extrato de tomate, mais extrato de tomate, temperos, um bocado de tempero aqui, aqui nós temos aqui a sardinha, temos aqui o atum, compramos esses dois pra experimentar, ver se é bom, né, e se for gostoso a gente compra mais, fazer um estoquezinho, aí temos botonete aqui, feijão, feijão carioca no Brasil, mais macarrão aqui, aí temos aqui o sal grosso, né, mais feijão aqui, feijão preto, feijão carioca, aí temos aqui esse, né, tá com os cuis aqui, ó, então aqui tem mais ou menos uma visão aqui, ó, esse aqui, né, mais esse aqui, ó, ó, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, esses dois quilos de camarão, e acha que acaba? Ah, esse papel higiênico aqui, ó, são 48 rolos de papel higiênico, ó, e aí vocês acham que acabou, não, não acabou, a gente vem pra cá, temos aqui esse tanto de água ainda, cada um desse aqui, é, cada um desse aqui tem seis litros de água, olha, seis litros, cada um, então são nove galões aqui, ó, tá passando, é o seguinte, voltamos aqui porque cortou o vídeo aqui por causa da bateria, é na hora que ela ia falando, finalizando pra falar o preço, porque a bateria acabou, então nós botamos aqui agora a bateria e o preço final é esse aqui, ó, 200 euros, tá aqui, ó, deu 200 euros, né, e aí o que que acontece? É, nessa compra você poupou 45 euros também aqui, ó, você poupou 45 euros nessa compra, isso é um sistema aqui do governo, é uma coisa muito bacana, né, e foi no pingo doce, tá, mercado aqui, ó, pingo doce, ó, olha o tamanho da fichinha aí, ó, ó, entendeu? E além disso, além de ter poupado esses 45 euros, e a conta ter dado 200 euros, o total de tudo isso aqui, nós ainda temos 10 euros, ganha 10 euros, né, que aí eles tem um sistema deslado do cartão lá, que você faz um cadastro na hora, ainda ganha 10 euros pra combustível, então eu tenho praticamente aqui 190 euros que deu essa compra, porque dela eu ganho 10 euros pra combustível, entendeu? Então é isso aí, um abraço a todos aí, e assinem ao canal da Indira Couto, hein, um abraço! E aí, um abraço, hein, 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 um abra